Música Ok pessoal, vamos começar a tocar, vamos começar a cantar É notícia da última hora com vocês Pascinha e Tô Loba na produtora É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Notícia da última hora Isso estou a falar do Tony Amado, tá frustrado Desaparecimento do Cipei no Codoro Tony Amado perdeu a cabeça, está a cantar aos Não faça isso no Codoro, tá a trair o Codoro, Tony Amado É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Manda É notícia da última hora É notícia da última hora Manda Não faça isso no Codoro, tá a trair a patra, tá a cantar da rachinha No Codoro não existe, não é da rachada na grelha Notícia da última hora Estou a falar da LS Republicano LS Republicano abandalham muitos Codoristas Hoje muitos Codoristas vivem pelo Codoro Se você abandalhar os Codoristas, onde é que a noite e dia vai comer? Onde é que o capa doi vai comer? Não faça isso, estão preocupados com aqueles cantores dos creme Ah creme, é carga, é carga Não faça isso Não faça isso É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Vamos falar do Devil King Muito sucesso, mas a sua perna esquerda tá sempre inflamado E despela, que que se passa Devil King? Não joga as bolas, perna tá inflamado Não corre, perna tá inflamado Que que se passa? Notícia da última hora Madruga e oio, ausência de sucesso Tá ficando escuro É notícia da última hora Manda 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 Notícia da última hora Vamos falar de Negro Cinco Chupetinha Destruíram o grupo por causa de 2.500 Kwanza Vou listar cada 100 mil Eu tenho 50 milhões de Kwanza Recebi crédito Tenho mais dinheiro do que todos nesse país É notícia da última hora Manda É notícia da última hora Manda Manda É notícia da última hora 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 Manda Notícia da última hora Manda 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 Notícia da última hora DJ Snobia Tá muito frustrado Ausência de sucesso Tá vendendo peças de carro a retalho Cantor que precisa acessor de carro Já não vai na loja Precura DJ Snobia Ele tem peça de todos os carros em Angola E tá fumando muito cigarro Notícia da última hora Vamos falar de um cantor e pai proveita que não é cantor Foi ao Jalisboa buscar feitiço pra ter sucesso Se o Jalisboa também ainda precisa de sucesso Jalisboa, procura emprego, me entrega a tópia do bilhete Volta a arranjar emprego, sai daí É notícia da última hora Ok, pessoal, muito obrigado O Malapê que é o papoite de show Empresário Britos e Prito Empresário Poitoy Corpo veterado, meu amigo Ao empresário Daniel Malange Ao meu empresário, bem-vindo, produção do Grim Space Ao empresário Alexandre Buda, dá bem-produções As mãos bailarinos, bailarino mais eletrônico dessa cidade Jangue, tem, mana, bancha, salsa Segurem essa cena, bebê louco, Miami K2, meu irmão do coração Mamá Suzana, avô TT, Mabolé Ao subeio verdadeiro, muita falta no Kuduro Isso é Passing e Toloba Tenho muito dinheiro, recebi 50 milhões de quase E tá que te produções, o blog das novidades Poco 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 Poco